Oi, oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é o vídeo de material escolar de 2015. Sim, eu ainda estudo, eu tenho 18 anos, vou fazer 19, mas eu ainda estudo porque eu já repeti de ano, eu já parei de estudar, quem sabe, quem me acompanha sabe que eu sou mãe, então assim, eu tive que parar os estudos por um tempo pra me dedicar ao meu bebê. Então eu vim mostrar pra vocês o meu material desse ano, que tomara que seja o último, eu vou fazer supletivo, pra quem tiver interesse em saber, eu vou fazer o primeiro semestre, o segundo ano e o terceiro. Então vamos lá, é a minha bolsa, eu sempre uso bolsa de lado porque a pessoa já é mãe, mas a mochilinha não combina, né? Então eu comprei essa bolsa aqui, ela é uma bolsa lateral, sabe, percebeu que eu gosto de azul, né? Então ela é assim, a bolsa lateral, tá, ó, tem um bolso aqui fora, ela foi R$70,00, tá? Então ela tem o bolso aqui, grande, daí ela tem um bolso aqui, com zíper, tem um espacinho aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar, tem um espacinho aqui, um outro bolso com zíper e o espaço grande, que tem meu óculos ali dentro, e o zíper daqui. Eu gostei bastante, tá, ó, ela é assim, lateral, e ela veio junto com a bolsa, veio a alça, né, pra usar de lado se você quiser, e veio uma carteirinha também, que eu gostei bastante, que dá pra pôr os documentos, dá pra pôr dinheiro, dinheiro, então eu gostei bastante, foi R$70,00. Eu queria bastante uma bolsa da Clipping, mas eu não achei necessidade de gastar R$350,00 em uma bolsa, até porque eu tenho outras prioridades, tenho meu filho também, então assim, eu decidi comprar essa bolsa, eu gostei bastante, eu uso muito bolsa lateral, e assim, bolsa de gente adulta, vamos dizer assim, não que eu não seja, mas só pra vocês entenderem melhor. De caderno, eu comprei três, um caderno de 10 matérias e dois de uma matéria. Como português e matemática tem bastante, normalmente uma matéria no caderno de 10 matérias não dá, porque não vem muita folha, então esse ano eu vou fazer separado português, matemática e o caderno de 10 matérias pra matérias que eu tenho poucas, pouca escrita, né, que não vai acabar tão rápido. Tô derretendo, ó. Eu comprei este caderno aqui, a coisa mais linda, da Jolie Pet, é um cachorrinho muito, muito, muito fofo, tá? Ele é de uma matéria e eu comprei ele no extra, foi R$16,90, e abrindo ele aqui, cheio de patinha, ó, tá? Ele é assim, daí virando, tem a cartela de adesivo, daí virando, tem a pastinha, né, pra pôr papel, essas coisas, que também é muito fofo, ó, e virando, tem os adesivos, que também é muito, muito amor, ó, tem um pug aqui, ó, é tudo de animal. Daí depois, aqui, tem aquela folha de dados, né, pessoais, também super bonitinha, e a folha dele é do jeito que eu gosto, ó, é enfeitadinha, mas é bem pouquinho, ela é bem espaçosa, e é bem pouca coisa enfeitada, então eu gostei bastante. E essa daqui vai ser o, esse daqui vai ser o caderno de português. O caderno de matemática é esse daqui, que eu amo, amo demais, é esse daqui do Puff, tá? Ó, é assim, rosinha. Esse daqui foi R$14,90, foi R$16 também, se eu não me engano, também no extra, tá? Daí que abre ele, é aquelas coisinhas de mel, tem a pastinha aqui, ó, pra pôr folha, a cartela de adesivo, e a folha de informações, é assim. E a folha dele também é enfeitada, mas bem espaçosa, ó, a folha é assim, só tem um Puff aqui, ó, pequenininho, e é aqui em cima, eu gosto de folha assim, nada muito emperequetado, que ele acaba sobrando isso de espaço pra você escrever. E o último caderno é esse lindo aqui da Minnie, é um caso sério de amor com esse caderno, olha como ele é lindo. Olha, esse daqui eu comprei no Walmart, no mercado Walmart, e ele foi R$22,90 e ele é de 10 matérias, tá? Então a capa é assim, muito, muito linda, aqui dentro é de poá, assim, ó, aqui é a pastinha pra pôr folha, deixa eu mostrar assim, daí aqui é os adesivos, super, super, super lindo, a folha de informações, tá, ó, e a folha dele também é bonitinha, mas é bem espaçosa também, ó, tem aqui em cima e aqui embaixo. Então eu gosto bastante, eu gosto bastante de folha assim, bem espaçosa, e esse daqui vai ser pras outras matérias, inglês, história, essas coisas. Vamos lá, então. Antes de eu mostrar as coisas de... do estojo, eu comprei também no Walmart esse kit maravilhoso de post-int, pra quem gosta de post-int, é viciado em post-int, eu comprei e eu achei que ele fosse o olho da cara, ele é dessa marca aqui, ó, The Office, é, The Office, tá, ó, daí ele vem vários tipos, vem os pequenininhos, que é marcadores, vem esse grande, os médios, os pequenininhos, e esse daqui, que também é igual aos marcadores, só que bem maior. Gostei bastante, eu gostei muito de comprar uma parte do meu material no Walmart, porque tava valendo muito a pena, e fora que você pode encaixar ele, essa folha aqui, no fichário, porque ele tem os furos, então fica super bacana, eu vou tirar daqui, vou colocar separado na minha bolsa, mas eu adorei, ele foi só R$5,90, que normalmente a gente paga, eu pago normalmente nesses daqui, R$15,16, da post-int, então eu gostei muito, e vem 25 folhas por bloco, e vem 15 unidades, tá, de... 15 unidades de post-int, cada um com 25 folhas, então eu gostei bastante, adoro post-int, sou a louca do post-int. Outra coisa também que eu comprei, tá faltando de coração, mas comprei esses post-int aqui, ó, em formatos, é dessa marca aqui, ó, Batik, esse daqui é de estrela, vem um de coração pink, aí veio o de casinha, e o de maçã, eu achei super legal também, e neles eu paguei R$7,00 no extra. Comprei também minha agenda, quem me segue no Instagram, tá sempre aqui embaixo no box de informações, eu comprei essa agenda do Pequeno Príncipe, que é a minha agenda de 2015, tá, ó, essa é a minha agenda deste ano, é, eu acho que é a primeira agenda que eu, é, pego mesmo pra escrever, pra me organizar, e uma das metas deste ano é me organizar mais, então ela já tá bem cheinha, ó, ó o post-int de coração, então ela é da minha vida pessoal, e do blog também, que eu preciso fazer um vídeo de organização, como eu tô me organizando, minhas metas, tá atrasado, mas vai sair, tá bom, meninas? É que eu tô sem computador, ó, já tá bem escritinha na minha agenda, e aqui tá o dia de hoje, as coisas que eu tenho que fazer, ela é super linda, e ela é de data, tá, ó, aqui tem coisas pra você colocar papel, ela é toda desenhadinha, eu amo o Pequeno Príncipe, ela é da Jandaia, tá, ela foi R$11,20, numa papelaria aqui perto da minha casa. Comprei também nessa mesma papelaria, junto com a agenda, esse caderninho aqui pra mim me organizar com o blog e com o canal, é, a marca dele, não tem marca, é da Credeal, tá, e ele é assim, de menininha, tinha várias coisinhas de bolo, escolhi esse, atrás vem até uma receitinha de sorvete, e aqui eu me organizei com o blog e com o canal, tá, ó, que se vocês quiserem um vídeo de organização, me peçam aqui nos comentários que eu gravo pra vocês, tá, ó, então eu tô me organizando assim, também dou dicas de como separar, como organizar, e esse daqui foi R$2,20, também na papelaria aqui perto de casa. De estojo, eu vou usar o mesmo do ano passado, que eu gosto muito, e a cara do blog, que o blog é Fita Lilás Makeup, e o meu estojo é de lacinho lilás, tá vendo? Ele é muito bonitinho, ele é da DAC, tá, então ele tem o bolso aqui na frente, que eu guardo clipes, e aqui o estojo, que tem algumas coisas aqui dentro. Eu comprei... é, essa caneta aqui na papelaria, junto com a minha agenda, essa caneta aqui, ela é da Bic, e ela é de quatro cores, ela é azul, verde, roxa e rosa, tá? Então ela é assim, e eu gostei bastante, ela foi R$6,80, achei meio carinho, mas enfim. Comprei aqui também, perto de casa, comprei aqui também, perto de casa, esse marca-texto da Faber-Castell, que é um marca-texto Gryphip, ele é de tinta super fluorescente, ele é dessa cor aqui, pink, e ele foi R$4,50, se eu não me engano, foi meio carinho mesmo. Comprei também, em outra papelaria aqui perto de casa, foi essas duas canetas, que uma eu acabei de perder a tampa, que é da Estabilo, é aquela que tem a caneta que é super famosinha, e eu queria muito comprar, só que eu não encontrei aqui, então eu comprei essa daqui, rosa, e comprei a roxa também, que eu acabei de perder a tampa. Ela foi R$2,30 cada um. O que mais que eu comprei? Comprei a minha caneta favorita, que eu ainda não tirei do plástico, mas eu deixei pra mostrar pra vocês, que é a da Bic Cristal Fina. Eu amo essa caneta, tipo, é um caso de amor com essa caneta, eu só consigo escrever com ela, porque as outras fazem bolha no meu dedo. Não sei se é só comigo, mas eu sou meia chata pra isso. Então eu comprei essa daqui, vem duas azul e uma preta, foi R$3,70 no Walmart, Comprei também no Walmart essa caneta aqui, Bic, e eu achei que fosse a Bic normal, aquela que a gente tá acostumada a ver por aí, aquelas que tem as quatro cores da Bic, só que essa daqui é a Bic Cristal, é igual esse kit aqui que eu gosto bastante, que a ponta é fina, e essa daqui eu amei, já me apaixonei e vou usar muito, porque ela é a Bic Cristal. Além dela ser a Bic Cristal, ela tem a escritura ultra fina, olha, ela é muito, 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 muito fina, ela é muito linda, muito, ó, pra quem gosta e é fã da Bic Cristal, vem essas cores, é assim, e a ponta dela, olha, é muito, muito, muito fininha, e eu adorei, é super forte a escrita dela, então, ai, amei! Comprei também esse kit de, ah, elas foram R$4,50, comprei também esse kit de lápis, com quatro lápis da Faber-Castell, ele é o lápis Glitz, porque tem glitter, é todo frufruzado, tá, ó, ele é assim, daí vem de estrela, coração, símbolo da paz e bolinha, tá, ó, bem assim. Esse daqui foi R$5 e alguma coisa, não lembro ao certo, eu tô falando mais ou menos o preço pra vocês, tá? E aqui tá escrito que ele tem ponta fina e é Max Resistente, ainda não usei, vou usar hoje, acho que hoje volto às aulas, então a pessoa tomou vergonha na cara e veio gravar o vídeo, hoje é dia 2 de fevereiro, muita gente já voltou de férias, muita gente vai voltar hoje, então eu decidi gravar, porque senão ia ficar meio que perdido esse vídeo. Comprei também outro kit de lápis, porque a pessoa é a louca do lápis, eu sou a pessoa campeã de ser roubada de material na sala de aula, então assim, né, tem que fazer estoque, comprei esse daqui da BIC também, que é o Evolution Style, ele é assim, cinza, bem simples mesmo, pra ver se as pessoas não me roubam, e é nova embalagem, lápis preto, nada demais, esse daqui foi R$2,99 no extra, tá? Por último, o que eu comprei, pra ver se também para de ser roubada, é uma borracha, eu comprei uma borracha escandalosa, porque se alguém me roubar, eu vou atrás, é da Faber-Castell, e ela é... é a Yen Green Eco Borracha, e ela é assim, pode parecer uma borracha normal, mas ela é do tamanho da minha mão, é pra ver se ninguém me rouba mesmo, e eu gosto bastante dessas borrachas assim, não gosto de borracha muito frusada, normal, tá? Só que ela é um pouquinho maior, ó, ela foi R$5,00 e alguma coisa, por aí. Vou usar do ano passado, tem mais um lápis aqui, da Faber-Castell, novinho, esse daqui, ó, tem duas fitas durex coloridas, uma amarela e uma azul, não sei pra que eu vou usar isso, mas vou deixar na bolsa, vou usar o apontador da Faber-Castell do ano passado, vou usar o mesmo, a régua da escola, a mesma do ano passado, colei um adesivo de Hello Kitty aqui, régua normal, não precisa ficar comprando régua todo ano, é a mesma coisa, é... o Leak Paper também, é o do ano passado, esse daqui da Bic, o Eco Lution, e essa cola aqui da CIS, que é a Fix Mais, tá? Eu ainda não usei, não usei, ainda não usei essa cola da CIS, mas todo mundo fala muito bem dessa marca, então, também vou usar, é... e a última coisa, que é do ano passado, que não tinha necessidade de comprar de novo, é clips colorido, que eu gosto bastante, assim como o Pompstint, pra marcar, escrever, vem frufruzar o caderno, tá? Então, aqui tem bastante clips, então, não comprei de novo, e eu acho que foi isso, de material. Daí, eu vou colocar minhas coisas, vou colocar meus documentos na bolsa, o óculos, e vamos pra escola, né? Acabou as férias, vocês aproveitaram bastante as férias, eu viajei, passei o final do ano fora, acho que vocês estão acompanhando os vlogs, e vou postar a outra parte do vlog, tá, gente? Eu não esqueci. Então é isso, meninas, esses foram meus materiais escolar, não tem nada de mais, eu só compro mesmo, porque eu gosto de coisa bonitinha, e sempre anima a gente, quando a gente compra uma coisa legal, a gente fica animada, né, pra usar bastante. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, no botão vermelho, tá bom? Pra receber novas atualizações de vídeo. Então, é isso, boa volta às aulas pra vocês, um grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!